Bondade de Deus em Libras é o que você vai aprender na aula de hoje. Meu nome é Gesiel Santana e aqui nesse canal você aprende tudo sobre Libras no contexto religioso cristão. Antes de entrar no vídeo, só quero te convidar a você se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para você receber os avisos das aulas que estamos postando semanalmente sobre esses conteúdos. Quando a gente fala assim, a bondade de Deus, a gente está querendo dizer o quê? Que Deus é bom. Então é essa a forma mais fácil e simples de você explicar isso. Então é uma forma de dar a mão assim e levantando o indicador e fazendo esse movimento. Para cima você está falando Deus, um ser superior, um ser que está acima. Então, Deus. E aí como que eu falo da bondade de Deus? Então eu falo Deus, ele é bom. Olha a forma da mão fechada aqui no queixo. Bom, então você está falando Deus é bom, ou seja, a bondade de Deus, certo? E como que eu posso falar assim que essa bondade me seguirá? Então eu posso falar assim, ó. Deus, eu faço Deus, ele é bom. E eu posso fazer no sentido das bênçãos de Deus direcionado, certo? Para mim. Então essa bondade vai me acompanhar. Beleza? E aí, você gostou desse tipo de conteúdo? Se você gostou, não esqueça. Tem mais conteúdos aqui, ó, para você continuar se aperfeiçoando, continuar praticando e exercitando aí a Libras no contexto religioso cristão. Grandíssimo abraço. Até a próxima. Deus abençoe. Valeu.